Olá, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Norton Comora e, juntamente com a investigadora Cláudia Maciel e a professora Paula Teixeira, nós somos o BioCode Pasterization. BioCode Pasterization, the brand of clean food, developing custom-made by strategies to ensure food safety and quality. O problema que eu venho hoje falar é sobre o impacto na saúde pública do gênero Campylobacter. O gênero Campylobacter é uma bactéria comensal na microbiota intestinal de aves que, durante o processo de abate e evisceração, ocorre a contaminação, então, dos músculos. Como resultado, nós temos nos Estados Unidos, no retalho, 75% das amostras contaminadas com Campylobacter. Igualmente, na União Europeia, estima-se que 50% das amostras estejam contaminadas com Campylobacter. Em 2016, aproximadamente 230 mil casos foram reportados de Campylobacteriosis. Esse ainda é um dado subnotificado, acredita-se que tenha sido 9 milhões de casos em toda a União Europeia, ou seja, 50 vezes mais do que o valor reportado. Esse quadro gera, em termos de saúde pública para a União Europeia, 2,4 bilhões por ano de impacto negativo na economia. E, ainda assim, Campylobacter é o agente patogênico número 1, desde 2005, na União Europeia, tendo registrado, em 2016, o dobro de casos, mais do que o dobro de casos que o segundo colocado, que é a Samonella Inténica. Assim, o governo e a Autoridade de Segurança Alimentar Europeia perceberam essa questão de saúde pública como sendo um dos problemas urgentes para serem resolvidos. E, em 2016, iniciaram o processo de um draft para terem uma legislação onde Campylobacter fosse, então, resolvido nas carcaças de frangos ou, então, no frango fresco. Assim, sendo o mercado de frango que, de 2001 a 2016, teve um crescimento de 70% e acredita-se que, até 2023, vai ser o setor mais importante dentro da indústria de carne, é um mercado em franca expansão e que merece, então, bastante cuidado no que se diz respeito à segurança alimentar. Igualmente, Portugal Foods, em 2015 e 2016, tem tendências como mais conveniência para os foods, que são aqueles consumidores que procuram o fresco, o natural, o biológico. E, também, tem, em 2016, a segunda tendência em colocações como compromisso com sustentabilidade, ou seja, um processamento alimentar mais sustentável, visando, então, o respeito ao meio ambiente. Igualmente, não existem, atualmente, para a legislação que vai entrar em vigor na carne de frango fresco, métodos para descontaminação. Então, temos o esquema da EFSA para a produção do frango e nós nos localizamos nesse GAP, uma tecnologia que consiga entregar para o consumidor o frango em condições parecidas com aquelas que tenha sofrido o processo e nos localizamos nessa situação. Para isso, apresentamos, então, o Bio-Code Pasterization. O Bio-Code Pasterization é uma tecnologia que se baseia na matéria-prima contaminada, juntamente com a aplicação de um coquetel, em que incluem diversos antimicrobianos de origem natural, aliados com uma alta pressão intermediária, a baixas temperaturas, e, assim, nós chegamos num produto seguro e que tem a presença de compostos bioativos que garantem, também, a vida de prateleira estendida deste produto. É uma tecnologia que economiza energia, quando se fala em alta pressão. É uma tecnologia natural, porque todos os antimicrobianos que nós expectamos usar são de origem natural. E também é uma tecnologia que, claramente, melhora a segurança alimentar da carne de frango fresca, bem como, também, a qualidade organoléptica, melhora, mantém a qualidade organoléptica e bioquímica dos alimentos. O nosso produto, então, é um coquetel customizável e customizável para cada tipo de matriz alimentar e customizável, também, para cada target, cada patogênico que possa estar presente neste alimento. Então, não sendo só restrito a Campylobacter, aqui nós temos o Campylobacter por ter uma grande oportunidade, conforme a legislação que vem a sair, que a previsão é que saia em janeiro de 2018, segundo informações que obtivemos com a Agência de Segurança Alimentar Europeia. E este produto, ele é para ser utilizado juntamente com o equipamento de alta pressão, mas é um coquetel que pode ser designado para específicas matrizes, específicos produtos, específicos agentes patogênicos. O nosso grande diferencial, a presença desses antimicrobianos bioativos durante a vida de prateleira, apresentam uma característica de não regrowth, não reaparecimento dessas bactérias durante a vida de prateleira, também, como já foi dito antes, as mínimas mudanças organolépticas e bioquímicas, bem como a economia de energia e de manutenção do equipamento de alta pressão, que, inclusive, é um dos grandes problemas da alta pressão, o custo. Então, se a gente conseguir baixar o custo, a gente acredita que consiga colocar o produto no mercado de uma maneira mais fácil. O mercado em que nós pretendemos nos alocar, principalmente a indústria de frango, que, de 2001 a 2016, como eu já disse antes, teve um crescimento de 70%, até 2023, um crescimento de 20% a 30%, em que, acredita-se que seja o segmento que vai ser o segmento majoritário dentro da produção de carne, serão a carne de frango, as aves. Igualmente, a indústria de aditivos alimentares e as indústrias de preservação a frio, de preservação a frio alimentares, também tem uma previsão de crescimento de 10% a 30% nos próximos 10 anos. Os segmentos que nós pretendemos abordar dentro de cada um desses mercados são os segmentos do Clean Label, Eco-Friendly e dos foods, como já foi dito antes, os consumidores que buscam produtos naturais, produtos mais naturais. Então, os nossos maiores competidores vão ser as indústrias de preservação, nomeadamente a indústria de alta pressão e radiação, bem como a indústria de aditivos alimentares, serão nossos competidores diretos. Teremos, então, com os parceiros, os produtores de frango, que terão também alguma influência sobre a qualidade da carne oferecida e o quão viável vai ser esse processamento, e depois da indústria de processamento do frango, diretamente ao consumidor. Como players de fora dessa continuidade, temos a EFSA e o governo, que são quem aplicam as legislações. A nossa estratégia geral se baseia em duas estratégias. A estratégia do crescimento, que seria continuamente ter o coquetel com updates, ou seja, novos antimicrobianos, novas maneiras de aplicar os antimicrobianos, também validando para outros novos patogênicos que possam ser de interesse, bem como para outras matrizes derivadas de frango. A diferenciação do produto seria criar um label que realmente apresente esse BioCode Pasteurization, um alimento tratado pela pasteurização biológica frio, em que vamos apresentar o produto como fresco e natural, um amigo do ambiente, e também com aditivos que não são químicos. Os tipos de utilizações que nós pretendemos oferecer são a taxa de uso para produtores menores, ou então o licenciamento para produtores maiores, em que possam adquirir o equipamento de alta pressão na sua indústria. Para os produtores menores que paguem a taxa de uso, existe a possibilidade de outsourcing do equipamento de alta pressão. Em comparação com os competidores, a grande diferencial do BioCode Pasteurization comparativamente com alta pressão é não ter o reaparecimento da bactéria durante a vida de prateleira e a presença dos compostos biotipos. O nosso preço final por quilo de frango acrescentaria em 0,23 por quilo de frango, ou seja, 232 euros por tonelada, e isso se justificaria a partir do momento que nós geramos um produto com uma linha premium, realmente um produto destinado para pessoas que procuram um produto diferenciado, seguro e com características não alteradas minimamente. Nesse momento, nós temos uma patente submetida com o processo da tecnologia, já temos a prova de conceito feita, estamos na segunda etapa que migramos para Campilobaca devido à implementação dessa tecnologia, anteriormente foi validada com outros targets, pesquisamos uma gama ampliada então de antimicrobianos para o próximo ano. Pretendemos então implementar a prova de conceito com algumas indústrias, já temos alguns parceiros que estamos viabilizando isso para conseguir fazer então o plano piloto numa indústria. O nosso time é um time multidisciplinar e agradeço muito a vossa atenção. Obrigado. 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 Obrigado.